Escuta! Gente, beleza com vocês, meus amores? Esse vídeo agora é pra neutralizar agora, viu? Você ouviu o telefone tocar sem me chamar. Gente, vamos fazer esse vídeo agora pra vocês, viu? Sobre o veado que o Rua vai ganhar da Suzana, né? Suzana vai dar um veadinho pra ele, né? Ele quer um animal... é um mini-animal, né, gente? Então tá, galera, eu vou deixar 5 minutos de vídeo falando pra vocês. Voz do estrangeiro é pra vocês, igual da Laura e do meu boi. Tá, vai ser um animal pequeno, mini-animalzinho, miniatura de veado, mas um boi grande. Escuta aí. Ao vivo. Olá, gente, tudo bem? Sou eu, Nico. Gente, é... Bom-vindos pra vocês aqui agora, né? Gente, faz o Natal que vem que eu não vejo vocês. Natal. Nossa, gente, Natal que eu já tava esperando tanto por vocês, né? Sumiu essa família, essa família linda, né? Então tá, Nico, que não sabe, né? Eu ajudei na hora das comidas, eu ajudei tudo pra comprar as comidas do povo aí. Eu ajudei pro Natal em 2018, eu ajudei tantas pessoas, pessoas me largaram de mão. Gente, bem-vindos, amores, tudo bem? Gente, caso reparado, os nossos empregos mais reformedados é caso as pessoas terem nosso carinho entre as pessoas, né? Gente, é... Mesmo assim, eu vou ser um viado campeiro, né? Pra quem não sabe, o Juan vai adotar eu lá na chácara da Suzana, né? Professora que ele tinha ficado com ela, né? Tinha chegado pra ir lá no liceu. Daquele primeiro dia que ele começou a estudar lá, né? O que vai acontecer? É sumir, sumir, nunca mais tá aparecendo. Até o Instagram não responda as mensagens do mate. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Gente, eu vou ser um viado, mas é sem chifre, pequenininho, mini viadinho. Do qual do tamanho de um cachorro, de um chips? Então tá. Gente, eu tô aqui. Aqui no meu canto, né? A reina realística, eu vou parar de ser reina realística. É, vai dar tudo certinho, tudo certinho mesmo. Que bom que o Watson Robinson me falou no WhatsApp aqui uma vez, no Facebook, que vai adotar o boi do Juan, sabe? Ele é tão apaixonado por viado, gente. Eu não sei pra quê. Gente, mas em reina também, ele é apaixonado. Também é uma coisa. É. Alce. Reina, viado. Tudo. Tudo sem fórmula de viado. Não tem como escolher. Então, eu conversei com o Otis no vídeo chamado do WhatsApp. Fizemos um vídeo do WhatsApp com eu e com o Otis. Quem lembra, né? Nunca mais sumi dessa família, gente. Nossa, que tempo eu não vejo dessa família. Gente, então tá, o dinheiro é um custão pra comprar um veado, um veado bebê, né? Um veadinho bebê, adotar um veadinho campeiro, né? Que ele gosta. Então tá, pode ser cinco reais, se dá pra comprar os dois de uma vez, dá. Se não dá, compra o outro só no Natal, no Natal, que é o dia da reina. É o veado campeiro igual uma reina. Aí vai subir, vai dar tudo certo. Pra poder comprar os dois, né? O Juan vai ter um boi de estimação, né? O Juan vai ter um boi de estimação. Gino, o Watts me falou. E um veado campeiro, um veado pequeno, miniaturo, e um boi grande. O boi é mais grande que eu, mas eu vou ser pequeno. Eu vou ser o veado mesmo. Né? Eu vou estar bem afastadinho do boi, né? O boi é amigo, mas sim, né? Do Watts Robson, é o parça dele. E o Juan é meu parça. O Juan pode conviver comigo. Né? Ele vai namorar aos poucos, que eu tô sabendo que ele vai ter namorado o Juan. E também vai ter... Eu invigia também. E o boi dele. O Watts deu... Deu... É o conforto dos dinheiros, né? Deu pagamento pros dinheiros dele. Ele pagou dinheiro demais pra poder comprar um boi, pra não botar, adotar um boi e um veado que eu, né? O Watts Robson trabalha bastante. Nossa senhora. É muito gentileza. Gente, eu vou parar seis minutos. E ele trabalha muito. É só isso. Ele sempre trabalha pra poder garantir um dinheiro, né? Pra poder comprar comida, né? Coisa que falta. Comprar nós. Depois, quando eles adinham, é pra comprar nós dois. Então tá. A Suzana é a professora do Juan. A Lívia é amiga do Juan. Que tem problema renal. Eu lembro. Eu já sei. O Watts me falou tudo isso de uma vez. Que a filha da Suzana é doente. Problema renal. Então tá. Vamos, amigos. Vamos ajudar. Na hora que Deus voltar. Jesus Cristo. Na hora da chegada dele. Nós vamos tudo estar em nossos braços amáveis. Amar os outros. Sem tal de traficantes que roubam, né? Vamos estar seguros. E bem amáveis. Gente. É por aqui. Quem gostou, deixa o teu link. E o like favorito. Falou pra vocês. Falou, lindos. Para 47. Quando todos entrevistam, SUSPENDA4 Para 45. Para 46. USPENDA5.